Salve, salve galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Bom galera, vocês viram que no episódio anterior a gente comprou aqui alguns imóveis, a gente andou fazendo umas compras, certo? Nossa, que chuva, cara. Meu Deus, meu Deus, velho. Puta vida, velho. Eu esqueci que eu tirei a capa, velho. Eu tirei a capa, mano. Que burro, eu acabei de... Mano, nada, gordinho. Nossa, mas eu sou muito burro, velho. Eu tirei a gelade e pulei do prédio. Que cara burro, velho. Meu Deus do céu, velho. Pronto galera, corri, peguei meus itens, certo? Que lambança. Nunca mais eu tiro a elytra pra fazer a intro ou não subo mais em nenhum lugar, certo? Vamos subir aqui, galera, que nossa sala que a gente alugou aqui, né? Tá no terceiro andar. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês já viram lá, né? O Danrique mostrou tudo pra nós aqui, ó. Que é onde a gente vai montar nosso escritório. Aqui é o seguinte, galera. Vamos fazer aqui já uma cadeirinha pra nós nos sentarmos aqui. Uma coisa simples, tá? Não quero nada muito chamativo, nem nada. Vamos colocar nosso computador aqui, ó. Assim, tortinho, assim, certo? E essa pilha de papel aqui. Deixa eu pegar aqui um lugar aqui pra fazer a parte de espera da galera, né? Vamos lá, galera. Vamos colocar dirt aqui no canto, mas a gente vai colocar enterrado. Vai pôr um dirtzinho aqui também. Belezinha. Aqui, não vou abrir não, porque aqui a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai colocar um bebedouro, galera. Olha que da hora. Ah, moleque, que da hora, né, mano? Essas cabeças customizadas são muito legais, cara. Agora, aqui, ó, a gente vai colocar um monitor e mais papelada. É isso aí. Agora, a gente vai pôr um quadro aqui atrás. Aqui, a gente vai colocar uma máquina de café, mas eu vou colocar com esse aqui, ó. E vamos colocar uma máquina de café aqui, galera. Ah, quiser um café, quer, quiser. Tem água, tem tudo aqui. Olha que bonitinho. E pronto, tá nosso escritório pronto, galera. Belezinha, cara. Nosso escritório tá prontinho. Olha que maravilha que ficou. Falta o toque aqui, né? Falta o toque magistroso aqui, ó. O toque dos toques, certo? O nosso tridente aqui, ó. A bandeirona do tridente. E onde que eu posso pôr a outra? Aqui, ó. Ah! Associação dos Tridentes Unidos. Hehe. Pronto. Tá feito o nosso escritório. Eu vou ficar só segurando esse daqui. O que vocês acharam? Curtiram o nosso escritório? Tá bonitinho. Isso aqui é pra vender cabeças e essas coisas aqui, ó. Que a gente vai vender pra quem tiver interesse. Tá ligado? Vai querer pagar quanto? O que que tu quer? O que que você quer? Que tipo de muamba que você quer? Ah, o House muambeiro, ó. Traga corrente de ouro. Banhada ouro. Traga corrente de esmeralda aqui, ó. Ixi, mano. É nóis mesmo, cara. Vendo de tudo, fi. House tá investindo em todas as áreas, galera. É bar. É trap. É venda de bugiganga. E em breve, hotelaria. Haha, Nerd House faz tudo também, fi. Vou de casa. Opa. 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 E aí, House, beleza? Fala aí, Dan. Bom dia. O que que... Bom dia, bom dia. O que que manda, cara? Caraca, sua lojinha já tá funcionando aqui, mano. Só que o escritório, no caso. Cara, já tô aqui com as amostras aqui, ó. Dos blocos decorativos, ó. Pra deixar a sua casa muito mais bonita. Ai, que bonitinho. Eu gostei disso aqui, mano. O 13 aqui, eu gostei. Isso aqui é o número da sorte, fi. É. Em alguns lugares, né? Em outros, não. É, pra alguns, não. House, é o seguinte, cara. A tua encomenda chegou aqui, ó. Eu já preparei tudo isso. Caraca. É mesmo? Dá uma olhadinha aí. Uou. Caraca, que coisa linda, Dan. Eu quero ver em você agora. Meu Deus. Olha aqui. Olha o peitoral. Caraca, mano. Ficou muito bonitinho. Combinou aí, ó. Caraca, velho. Olha isso. Que bonito que eu fiquei agora, galera. Olha que da hora. Essa roupinha aqui é minha exclusiva, né? Isso, isso. Ninguém mais tem acesso a essa roupa aí. Só você. Feita sob medida. Só serve pra mim, ó. Deixa eu ver como é que o eletro aí. Põe o eletro aqui, ó. Ó, rapaz. Capinha ali, roxinha. Bonitinha. Olha que da hora. A asinha de dragão, velho. Que da hora. Bem legal. Bem legal mesmo. Ficou muito bonito, cara. Nossa, mas esse aqui vai ser o zóio da cara. Quanto é que ficou esse aqui, Dan? Ah, não. Deu onze diamante. Mas eu tô pensando aqui que eu tô olhando agora essas cabeças aqui que tão muito bonitas. E eu tô precisando de um esquema aqui pra loteria que vai ter do banco. E, cara, será que você não consegue umas cabeças com a textura de diamante? Mas ela tem que ter o número um, o número dois, o número três, o número quatro. Assim, todos os dígitos. Preciso de umas dez de cada, mais ou menos. Mas ela tem que ter obrigatoriamente a textura de diamante? Seria bom. Talvez o de ouro também. Mas é pra... É que é pra loteria, né? É uma coisa de dinheiro. Então, nesse esquema, tá ligado? Se tu conseguir, aí a gente pode deixar o meu trabalho pelo seu trabalho. A gente faz uma troca, na verdade. O que você acha disso aí, rapaz? Beleza, cara. Valeu, hein, Dan? Muito, muito obrigado aí, ó. Pega aí sua Shulker Box aí, ó. Valeu, ó. Ah, é... Não, tem mais uma coisa. Já que você fez um pedido também, depois eu quero passar lá na sua loja e deixar encomendado uns celulares, cara. Certo? Ah, sim, sim, cara. Posso providenciar isso aí. Posso providenciar. Traz pra mim aí alguns modelos e marcas diferentes, alguns mais modernos, smartphones. Pode ser, pode ser. Poderia ter uns mais rosinha também pras meninas também, né? Isso, é. Colorido, com várias cores diferentes pra... Vou começar o trabalho agora. Tu traz pra mim também? Valeu. Faz, faz, pode deixar. Olha, as cabeças, assim que chegar, eu dou um toque lá embaixo lá, tá? Pode deixar. Beleza, beleza. Me dá um toque aí. Talvez eu até tenha um celular nesse meio tempo e você pode ligar pra mim. Valeu. Beleza, Dan. Valeu. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, agora que a gente já decorou o nosso querido escritório, vamos fazer o seguinte, galera. Eu tô aqui querendo fazer uma farmzinha de disco. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou descer aqui e a gente vai trabalhar nessa farm aqui, certo? Vamos deixar aqui por enquanto os creepers morrendo e tal, belezinha. E o que eu vou fazer? Ali os creepers caem na água, eles não sofrem dano, mas a partir desse bloco amarelo a gente pode contar 21 pra baixo e eles vão cair num corredor lá embaixo e vão ficar com bem pouquinha vida. Aí depois a gente vai ter que atrair um esqueleto, paunar um esqueleto lá embaixo, fazer algum jeito de trazer um esqueleto. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai deixar o esqueleto aqui, o creeper, no meio e a gente vai ficar do outro lado, só esperando o esqueleto acertar a gente, mas na verdade ele vai acertar o creeper que tá no meio. Assim, conseguindo o drop dos discos. A gente vai tentar formar todos os discos, dois ou três discos de cada, porque temos compradores pra esses discos, tá ligado? Então vamos lá galera, vamos começar aqui a nossa adaptação da nossa farm, certo? Vou cortar aqui. O creeper, ele pode até não ficar com um de vida, mas não tem problema galera, certo? Ele vai ficar com pouca vida de qualquer forma, mano. Agora aqui a gente vai fazer um esquema pra spawnar um esqueleto desse lado. A gente vai ter que achar um esqueleto e pôr ele aqui, tá ligado? E praticamente já tá pronta a adaptação galera. Eles vão cair aqui e a gente vai ver só o pezinho deles e o esqueletinho que vai tá lá do outro lado vai começar a flechar. E aí já era, certo? Só que a gente tem que ficar a dois blocos de distância. Bem longe mesmo, porque senão ele explode e aí pronto. Aí ferra tudo. GG galera, tá pronta, certo? Deixa eu ver se nasceu algum panga aqui. Pronto, agora é só esperar o esqueleto chegar, quando ele colar aí, a gente abre ali, trava ele num carrinho, num barco, sei lá no que, ou nem trava. Eita, Herobrine, vai dormir vagabundo. Herobrine acordou galera, ó. Acordou e sortou uma bufa. Bom, vamos deixar aqui, esperar os esqueletos aparecerem ali, aí a gente abre lá e deixa os creepers cair e rimei, mano, tô virando trapper, certo? Bom galera, agora que a gente tá no Nether, eu vou ensinar uma tática pra vocês pra invadir bastião de uma forma bem rápida e segura, tá ligado? Não é tão segura, mas é bastante segura, mais do que você tentar entrar por cima enfrentando aquele monte de brute e um monte de peeling, certo? Vou mostrar pra vocês agora como é que faz. Lança é o seguinte, a primeira coisa que você vai ter que fazer é um buraco na bedrock aí do seu mapa, tá ligado? Pra isso você vai precisar de ver um tutorial de como faz isso, mas existem vários tutoriais na net e é bem fácil e bem simples pra fazer um buraco na bedrock. Feito isso, eu vou subir aqui porque aqui já tem um buraco na bedrock que é onde tá as farms da rapaziada da Irmã da Adma. Deixa eu subir aqui, cadê? Aqui, ó. A gente passa por dentro e aqui vai ter uma escadinha. Essa escadinha, ela vai dar na farm do LG de ouro e na farm do apu de carne. Voilá! Estamos aqui, ó. Buracones. Pega a coordenada. Eu sei que é 71, 71. Então tá suave. Ó, aqui não tem nada. E o lance é o seguinte, você vai entrar em um desses sites... Você vai pegar a seed do seu mapa. Você vai entrar em um desses sites como o Chunkbase, por exemplo. Você vai clicar em apps e aqui vai ter o que você precisa, o que você quer procurar. Certo? More apps. Aqui tem mais alguns apps diferentes pra mostrar mais coisas. No caso, o que a gente quer é saber onde tem bastião. E o melhor que tem é esse seed mapa. Certo? Que esse aqui, ele mostra os símbolos. Olha que belizura. Beleza? Mostra tudo o que você precisa saber. Onde tem afogado, onde não tem, onde tem baú, navio abandonado. No portal. Tudo. Não é 100%, mas é aproximado. Certo? Então a gente vai vir aqui e vai colocar Nether. Ok? Vamos colocar a seed do Topcraft, que no caso é essa daqui. E aqui vai mostrar aonde a gente tá. Como eu falei pra vocês. Então vamos colocar lá no mapa lá. 70, 70. A gente tá bem aqui, ó. Bem aqui. Certo? Tem bastião aqui na nossa frente. Tem bastião aqui. Tem bastião aqui e aqui. Eu sei que esses bastião que tão perto da gente. O apu já foi em todos eles, tá ligado? Ele foi em muitos. Então a gente não vai... O que eu vou fazer? Eu não vou tirar as coordenadas daqui. Eu vou andar 10 mil blocos dentro do Nether. E vou tirar as coordenadas de lá. Certo? No caso eu já fiz isso. Então eu já tenho uma coordenada que eu preciso ir. Beleza? A coordenada que eu tenho, que eu preciso chegar, ela é menos 2 mil e 3 mil e 200. Essa é a coordenada que a gente quer chegar. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu já tirei a coordenada. Eu já sei qual a coordenada que eu quero ir. Tá ligado? Eu não tirei desse ponto. Eu andei 10 mil blocos. Eu fui até na farm do Bruninho e tirei a coordenada de lá. E coloquei no Chuck Base. Ok? Aí ele me mostrou que menos aqui tá diminuindo. O X tem que diminuir até ficar negativo. E depois começar a subir até ficar menos 2 mil. E o Z tem que subir até 3 mil. Então é mais ou menos nessa direção. Tá ligado? Lembrando que você tem que marcar aonde é que você vai sair. Beleza? Pra você não se perder. Então vamos lá. Pronto. Essa é a coordenada. Ela tá ali no chat. É tudo que a gente precisa saber. Vamos voar pra lá. Bom, galera. Chegamos. Mas eu aconselho vocês a não ir tão perto assim. 825. A gente tá em 2790. Tá quase 50 blocos dali. Aqui embaixo desse lugar tem um bastião. Aqui no Nether a gente anda um bloco equivalente a 8 no V-World. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir um portal. Aqui tá aqui um portalzinho. Nunca sei. Nunca acerto o tamanho desse portal. O que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui no portal. Aqui agora a gente quebra esse portal. Beleza. Ainda bem que alguém dormiu. Vocês lembram que a gente entrou por aqui e saiu pra cá. E que a gente tava a 50 blocos do lugar. Né? Você fez as contas de qual é o número que a gente precisa? Então eu vou mostrar pra vocês. A gente vai chegar nessa coordenada aqui, ó. 22.600 por 26.000. Agora tudo que a gente tem que fazer é chegar nessa coordenada. Exatamente nessa coordenada, certo? Ui! Filho da mãe! Que susto! Nossa senhora! Calma aí. Vamos embora daqui, mano. Ai, que maldito! Vamos lá. Aqui, ó. 22.600. 22, 26 e 200. Exatamente a coordenada. É bem aqui. Ou seja, a gente sabe que aqui no Nether tem um bastião. Qual é a altura mais ou menos dos bastiões? Cara, eles ficam bem baixos. Tá ligado? Então vamos fazer aqui mais ou menos 30, 35. Buraco de 30 ou 35 mais ou menos aqui no chão. E vamos abrir outro portal. 38 é um bom número. Vamos abrir aqui um espaço pra gente montar um portal aqui rapidinho. E esse aqui já vai nos levar direto pro bastião, cara. Portal aberto e... Como eu falei... Estamos aqui. Morra, 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 morra. Não me bate, não me bate. Morra, morra. Deixa eu me proteger aqui porque a gente saiu no meio do bagulho. Como eu falei pra vocês, galera, tá aqui. Estamos no bastião, certo? Tudo feito certinho. E agora tudo que a gente tem que fazer é pegar os baús. Dá certinho, galera. É só fazer isso que você consegue chegar no bastião de uma forma bem mais fácil e bem mais rápida e bem mais segura do que ficar andando pelo Nether, principalmente com Elytra, né, mano? Não morrer. Pronto. GG. Agora você pode explorar o bastião suave. Aqui já tem um baú. Aqui, beleza. Já tá cheio de coisa aqui. Faça isso no seu mapa, galera. Agora você vai conseguir invadir os bastião muito mais fácil. Agora, deixa eu aqui explorar mais alguns aqui pra ver se a gente acha pelo menos um ou pelo menos dois discos do Pig Step. Ok? Seis horas e meia depois. E pronto, galera. Consegui aqui, ó, voltar com um Lena Rainy Pig Step, inclusive, e farmar o restante dos discos que faltam, galera. Aqui já tem um esqueletinho, né? Vocês sabem. O danadinho tá aqui, ó. E aqui tem uns creeperzinhos. Só que a gente precisa de mais esqueletos. Vamos lá. Vamos continuar farmando. Vamos lá, meu querido. Continua jogando aí. E aqui já tem os nossos disquinhos. Maravilha, ó. Já tem os discos. Já tem pólvora também, velho. Essa farm aqui é a melhor farm que tem. O lance é tentar trazer mais esqueletos. Trazer três esqueletos ali e três esqueletos ali. Pra eles ficarem, tipo, seis flechas, sabe? É a melhor coisa que tem, mano. Se a gente conseguir trazer mais esqueletos pra cá, aí vai ser GG. E agora, galera, é só ficar aqui um tempo, farmar todos os discos, esperar a Cherry logar, que ela é a nossa grande... O nosso grande cliente, né? Que ela vai montar uma discoteca. Então, ela precisa de todos os discos. E é por isso que eu fiz essa farm, pra vender pra ela todos os discos. Então, vamos completar tudo aqui e ir correndo assim que ela logar, levar pra ela lá, pra gente negociar esses discos aí, galera. Bora lá. Boa tarde, senhor. Oi! Opa! Oi, 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 senhora. Quer que eu... Devo a ilustre visita? Então, eu tô... Tô procurando umas músicas aí. O senhor tá vendendo? É, tô vendendo umas músicas aqui. De noite também eu tomei um ataque com o MC, MC Cenourinha. É mesmo? E quanto é que o senhor cobra aí pra tocar numa balada, hein? Ah, isso aí é negociável, né? Negociável. Mas a senhorita gostou de um dos meus discos? Eu gostei dessa música que tava tocando aí. Mas eu não sei se eu tenho lá na minha coletânea. Quais músicas você tem aí, hein? Ah, dá uma olhada aqui, ó, no nosso catálogo. A gente tem quase todos os discos, quase todas as coleções, ó. Olha, que doido. Ó, esse que tava tocando aí, é esse vermelhão aqui, ó. Ele é a tendência lá na Europa. Tá todo mundo curtindo nos clubes, ó. Não, essa daí é pra embrasar. Esse aqui eu tenho. O prefeito me deu de presente. Ah! Ó, tem esse aqui, ó. Que é proibido em 55 países. Esse daí é meio perigoso tocar ele. E se toca? Toca, é. Pode pôr aí, pode testar. Ó. É, esse aqui. Isso aqui. Isso aqui, a senhorita pode usar em datas específicas de Halloween. Nossa, gostei. Tá perto. Aí, ó. Tem também, ó. Tem esse disco aqui, ó. Não sei, esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui na Argentina só dá esse aqui, ó. O pessoal gosta muito. Nossa, essa é legal, hein? É, é um bolero, né? Gostei dessa. Essa eu não tenho, não. Vou querer uma dessa aí. Ó. Eu não sei qual que a senhorita tem e... Como eu tô começando no ramo de venda de disco agora, recentemente, né? Vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vendo essa Shooker Box com tudo que tá aqui dentro. Todos esses discos. Certo. E aí depois, quando a senhora puder, me paga lá no meu escritório. Lá tem um escritório lá no Top Shop. Sério? É. Nossa, fechou demais. Toma. Pode levar. Eu sei que vai fazer bom uso aí. Ah, então fechou. Tá bom? Ó, depois vou contratar você pra tocar lá, hein? Aê. MC Cenourinha, hein? O rei do trap aqui no Top City. Que isso. Vai ser participação especial. Quando eu for inaugurar a balada, contrato. Isso, ó. A senhora pode me encontrar lá no meu escritório no Top Shop, tá? Lá no terceiro andar. Ah, sim, senhor. E outra coisa também, viu? É... Eu vendo bloco de decoração e celulares, viu? Ô, mas isso aqui é original, isso aqui? Esse aí é o original. Noca tijolão com o jogo da cobrinha ainda. Noca doido. Eu sou o rei da moba. Vamos comprando. Não, pode deixar. Quando eu tiver um dinheirinho, eu vou lá gastar meus dinheirinhos. Tá bom, tá. Pode deixar. Valeu demais. Ah, mas aqui... É... Diga. Você é MC Cenourinha, né? É. MC Cenourinha, ó. Eu vivo com a cenourinha na mão, só roendo, que nem um coelho. O senhor, por acaso, é um coelho? É... Não, pare... É... Quase... Parecido. Parecido. Mas não sou coelho, não. Parecido. É. Quase um coelho. Parente. O senhor é um coelho. Não, eu não sou um coelho. Eu sou um roedor. Um hamster. Pode ser um hamster. Parecido. É próximo da família. Primo distante. Parece que apareceu uma cabeça de coelho em casa. Ah, é. Eu não sei de nada. Ó, passa lá, tá? No meu... Escritório, tá? Tá bom? Sim. Tem muitas questões pra resolver, tá bom? Que? Eu não sei de nada, não. É. Ó, senhorita. Pode agora, mas depois eu vou lá, hein? Meu escritório lá no Top Shop. Tá. Muito obrigada. Tá, tchau. 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 Tchau.